Alder Paim, medição de lotes, unificação e desmembramento, georreferenciamento de imóveis rurais, licenciamento florestal e ambiental, Alder Paim, projetos de loteamentos e condomínios. A Esquadrias Metálicas Lazarete está sempre inovando e trazendo para seus clientes o melhor em portas e janelas de ferro e alumínio. Grades, pantográficas, box para banheiro, porta de elevação, estruturas metálicas, comerciais e residenciais, vidros temperados e coberturas em policarbonato. Profissionais altamente qualificados que garantem a qualidade de seus serviços. Faça um orçamento pelo fone. 46 3262 3540, Rua Presidente Getúlio Vargas, número 26, Bairro Lagoão. Ter saúde é estar bem. E para isso, você precisa sentir-se feliz com o que enxerga no espelho. Por isso, a Blanc Odontologia Especializada dispõe de profissionais qualificados para atender você e sua família. Com espaço amplo e agradável, a Blanc oferece a você serviços de clínica em geral, tratamento de canal, implantes dentários, harmonização facial, odontopediatria, prótese dentária, lentes de contato e faceta, aparelhos ortodônticos convencionais e alinhadores invisíveis, além do diagnóstico e tratamento de ATM. Venha para a Blanc Odontologia Especializada. O seu modo de sorrir. Agende-se horário pelo fone 46 3262 1641 ou pelo WhatsApp 46 999 33 3480. A Blanc Odontologia Especializada. O seu modo de sorrir. Olá pessoal, tudo bem com você aí de casa? Mais uma edição do nosso diário de notícias da TVA, trazendo informações de Palmas e de toda a região sudoeste do estado do Paraná. Por onde você pode nos acompanhar? Site tvafolha.com.br ou baixar o nosso aplicativo TVA Folha, disponível para Android e também iOS. E vamos a algumas manchetes para o dia de hoje. Palmas realiza a segunda audiência pública para apresentação e discussão sobre a atualização da planta genérica de valores do município e do Código Tributário Municipal. Vandalismo na sede do Censo em Palmas. Projeto entre o Ministério Público, OAB, Núcleo de Educação e FR, conscientizam estudantes acerca do uso consciente da internet. Blanc Odontologia Procedimento Full Face. Essas e outras informações você confere agora no seu diário de notícias da TVA. No Centro Cultural de Palmas foi realizada a segunda assembleia sobre a atualização da planta genérica de valores do município e do Código Tributário Municipal. A reunião contou com a presença de alguns membros da comunidade palmense, autoridades e do presidente da comissão do projeto, Edson Roberto Serafini. Na noite do dia 13 aconteceu a segunda audiência pública para apresentação e discussão da atualização da planta genérica municipal e do Código Tributário do município. A audiência pública já nós temos por determinação do Tribunal de Contas do Estado, depois de fazer todos os trabalhos de avaliação da planta genérica, nós temos que expor a comunidade, a sociedade, os valores chegados, os critérios utilizados e expor a planta. Para que haja interação, que a comunidade possa interagir e dar sugestões para que na próxima audiência, que são no número de três exigências do tribunal, para que a gente possa melhorar algumas situações. Na reunião de hoje é convocado todas as autoridades do município, toda a população, o legislativo, o executivo, toda a sociedade em geral. A gente faz convite especial para as autoridades, mas também é exposto na mídia, nas redes sociais, no site da prefeitura, a convocação para toda a sociedade participar, porque envolve um critério muito importante que vai mexer, infelizmente, no bolso das pessoas. Então, é muito importante a participação da população. Essa comissão é composta por várias pessoas, técnicos, corretores de imóveis, engenheiros, a sociedade civil organizada, como a Associação Comercial, a Associação dos Engenheiros. São várias entidades que participam das reuniões. As reuniões começaram em março, toda semana foram, criteriosamente, toda semana foram realizadas as audiências, as reuniões. Começou-se pelo centro, pelo anel central da cidade do município, e daí foi se diluindo para o entorno do centro e para os bairros. Isso tudo com trabalho técnico de avaliação dos imóveis, preço de mercado, que são comercializados hoje no município. Como a última planta genérica do município foi atualizada em 2007, então são 15 anos de defasagem. Isso, logicamente, vai acarretar um elevado valor venal dos imóveis, porque são 15 anos sem correção. Então, a cidade cresceu, a cidade melhorou, a infraestrutura de Palmas está melhor, e isso tem com que a valorização dos imóveis aumente. E o próprio desenvolvimento da cidade está acontecendo isso, então, é baseado no preço de mercado, valor de mercado dos imóveis. Então, até eu queria aproveitar o ensejo para convidar todo mundo, a população, todas as pessoas interessadas que queiram vir. A próxima reunião será na terça-feira, a gente só não designou o local ainda, mas provavelmente será às 19h e provavelmente seja aqui no Centro Cultural ou na Câmara Municipal. A gente está para definir esse local aí, mas a princípio, então, para terça-feira da semana que vem, será a terceira e última audiência. Lembrando mais uma vez a importância da participação da população nessas assembleias, pois é necessário que haja uma exposição de opiniões para chegar a um ponto comum favorável a todos. E hoje, quarta-feira, 14, iniciou-se a cerimônia de cortejo do corpo de Rainha Elizabeth II. A monarca faleceu na semana passada, aos 96 anos. Milhares esperam na fila pelo velório aberto. O caixão foi velado em Edimburgo, na Escócia, e depois levado a Londres. O funeral do Estado com líderes mundiais acontecerá em 19 de setembro, segundo o portal G1. E mais uma informação, então, os recenseadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, deram início à coleta domiciliar do censo demográfico no ano 2022. No município de Palmas, a pesquisa também vem sendo realizada. Confira. Estamos aqui hoje com a Patrícia, que é responsável pelo censo de Palmas. Patrícia, quando que começou a ser realizado o censo e até quando vai? O censo começou a ser realizado no dia 1º de agosto e é pretendido terminar até final de outubro ou novembro. Qual que é o recado que você quer deixar para o pessoal, para o pessoal estar participando? É importante? É importante que respondam. Não tem cruzamento de dados. Recebam os recenseadores, por favor. E quais as dificuldades mais encontradas recentemente para que vocês possam estar realizando essa pesquisa? É as ausências. Muita ausência. Recusa. O pessoal não está achando a gente em casa. Então a gente pede que recebam os recenseadores. Também está tendo tantos boatos em relação de que quem não responde poderá ter o auxílio emergencial para quem recebe aí cortado. É fato ou é fake? É fake por causa que não tem cruzamento de dados. Outras questões negativas envolvendo golpes, levando o nome do censo. Você gostaria de alertar o pessoal então acerca disso? Estar respondendo porque o nosso pessoal é todo identificado com o crachá, contém o número da matrícula, pode verificar. Usam coletes. E está ocorrendo o PNAD também, mas é somente no bairro do Palma Azul e do Serrinha. Nas visitas residenciais, os recenseadores utilizam quais dados? Vão perguntar sobre as condições de vida da pessoa, né? Onde trabalham, como elas se deslocam para o trabalho, se vão de carro ou a pé. O rendimento desse trabalho, que é uma informação importante também. Informações sobre a moradia, se tem internet, se tem água, energia elétrica, banheiro nas condições apropriadas, se tem rede de esgoto. E cada recenseador, eles são responsáveis por quantos domicílios? Cada recenseador tem um setor com aproximadamente 300 domicílios. Esse número varia um pouco também com a extensão territorial do setor. A expectativa para o término do censo era no dia 31 de outubro desse ano. Mas como nós estamos com uma equipe reduzida, pode ser que tenha algum atraso. E desde quando não é realizada essa pesquisa? Desde 2010. Ele é realizado a cada 10 anos. O objetivo é retratar o Brasil, passando por todos os domicílios. Não é uma pesquisa de amostra. A gente não faz estimativas. O censo passa por todos os domicílios para ter uma informação precisa de quantos nós somos e como vivemos. Então fica o recado para a população estar participando. É importante, rápido e não há riscos. Vamos agora a previsão do tempo com a Letícia. Olá, Leta. Olá a todos que acompanham o programa Diário de Notícias. A previsão do tempo para hoje é de céu nublado com períodos de chuva durante o dia e também a noite. A temperatura tem a mínima de 11 graus e a máxima de 17 graus. E essa foi a previsão do tempo para o município de Palmas. Voltamos com você, Arlete. E vamos agora ao nosso rápido comercial. Voltamos já já. Na mecânica Kindle você encontra serviços relacionados a torno, solda, fabricação de fogões industriais, chapas, lixeiras e containers. Traga seu projeto e solicite seu orçamento através do fone 46-3262-1786. Localizada na rua Capitão Paulo de Araújo, no bairro Lagoão, próximo à padaria Bom Sabor. Soluções em instalações elétricas, hidráulicas e sistemas fotovoltaicos, industriais, comerciais ou residenciais é na Seben. A Seben está há 54 anos no mercado, com profissionais constantemente treinados, tanto na loja quanto nas instalações. Tudo dentro das mais modernas normas técnicas e de segurança. Pensando no meio ambiente e em sua economia, a Seben está instalando sistemas de geração solar fotovoltaicas, reduzindo em até 95% sua fatura de energia. Seben, instalador elétrico, levando energia a todo lugar. Na hora de fazer suas compras da semana ou do mês, prefira sempre o melhor. Onde você encontra tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa que sabe economizar, vem para o endereço da qualidade aliada ao menor preço. Supermercado Foscarine. Confira também nossas ofertas especiais. Tudo para seu lar. Com dedicação no atendimento e muita economia, o Foscarine pode te oferecer. Rua Doutor Antônio Batista Ribas, 84, bairro Aeroporto. Fone 3262-3328. Vambora! Ao infinito e além! Para onde? Ah, pode ir para a casa da vovó, lá tem bolo. Taurus, o S e o VW para suas viagens mais incríveis. Lightyear da Disney e Pixar, exclusivo nos cinemas. Volkswagen. Retornamos no nosso comercial e vamos a mais uma notícia. E se por um lado o pessoal do IBGE vem trabalhando duro para levantar dados importantes acerca da população brasileira, por outro, alguns vândalos andam destruindo a sede do Censo em Palmas. Acompanhe. E a Patrícia também gostaria de relatar alguns vandalismos que estão ocorrendo aqui na sede do Censo em Palmas. Então, como vocês têm visto, pela terceira vez já que vem quebrar os vidros, a gente chega para trabalhar, tem bastante pedras enormes ali e os vidros quebrados. Então, a gente se alocou aqui no dia 1º de agosto, desde lá é a terceira vez que está ocorrendo isso. A gente pede, né, para não destruir patrimônio público, que a gente está aqui para receber os recenseadores com o mínimo de dignidade e o pessoal não está colaborando. Então, né, mais uma vez, ressaltando para o pessoal se conscientizar e se verem também, denunciar. Exatamente, denunciar. Ajudem todos a cuidar dos patrimônios públicos, não só aqui também, mas todos os patrimônios públicos da cidade, que é bonito, é para o nosso uso. Mais uma vez, ressaltando o que a Patrícia disse, é necessário que todos cuidem dos bens públicos e, se caso veja, denuncie. Vamos conferir agora o alerta policial de Palmas e região. Nas ocorrências policiais de hoje, um policial militar matou a ex-esposa no final da tarde dessa última terça-feira, dia 13, em Curitiba. O soldado atirou contra a mulher e se trancou por horas em um veículo no bairro Rebouças. A PM chegou ao local logo depois, mas o suspeito armado ficou trancado por quatro horas com o corpo dela dentro do carro, isolando toda a região. Após negociações para uma possível rendição, ele tirou a própria vida. E essas foram as ocorrências na data de hoje. E olha só que bacana, um projeto desenvolvido entre o Ministério Público, OAB, Núcleo de Educação e FPR, visam conscientizar estudantes acerca do uso consciente das redes sociais através de palestras nas redes estaduais de educação do município. Nesse mês de setembro, a OAB, o Instituto Federal e também o Ministério Público, juntamente à Secretaria Estadual de Educação, deram início ao projeto Internet Consciente, onde busca conscientizar os alunos acerca do uso das redes sociais. Estamos realizando aqui na Comarca de Palmas o projeto Internet com Responsabilidade, idealizado pelo Instituto Federal do Paraná, na pessoa do professor Wagner, do curso de sistemas de informação, com a participação do Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil e o Núcleo Regional de Educação. Esse projeto abrange visitas às escolas de ensino fundamental e ensino médio do nosso município, explicando ali a maneira correta do uso da internet, os riscos que nossas crianças e adolescentes estão submetidas nesse ambiente, bem como a responsabilização por eventuais crimes ou atos infracionais praticados nesse meio virtual. Sempre com a ideia, deixando bem claro, que não existe impunidade neste meio, na rede mundial dos computadores. Todas as condutas ali praticadas que vão em caráter contrário à nossa legislação e às normas vigentes, serão apuradas e devidamente punidas. A OAB, Subsessão de Palmas, nós ficamos muito felizes em participar, muito honrados em ter recebido esse convite do IFPR, junto ao Ministério Público, para que a gente possa estar atuando nas escolas, orientando esses jovens, fazendo multiplicadores desse conhecimento. A gente espera e tem conseguido uma adesão muito boa. E o principal objetivo é esse, é a OAB fazer parte desse e de outros projetos que a gente já vem participando, e fazendo o nosso papel social, porque o nosso papel, além da garantir direitos, também é esse papel social junto à sociedade. E por isso a gente fica muito feliz, estamos dispostos e abertos a outros projetos, que a gente inclusive já tem em andamento, e outros que estão por vir, e dizer que é realmente uma honra participar desse projeto, que sem dúvida nenhuma vai trazer uma sociedade através dos jovens, uma sociedade menos, na verdade, violenta, que é o que a gente espera, uma sociedade em que a gente possa viver em paz, poder criar os nossos filhos, uma sociedade saudável. Eu sou o professor Fábio, representante do Núcleo de Educação aqui na cidade de Palmas, sou assistente de município, estou junto com os doutores nessa coordenação. Vou falar um pouco do aplicativo que foi desenvolvido pelo curso de sistemas de informação. Aqui falo também pelo professor Wagner, que tem sido nosso parceiro, que diante de todas essas situações que a gente tem visto nas escolas, o pós-pandemia, vamos dizer assim, esse retorno e o uso exacerbado das redes sociais e plataformas, ele agravou um problema que tem sido grande nessa fase dos adolescentes, que são os crimes online. E ele amplificou muitos desses crimes. Então há necessidade de a gente fazer essa conscientização deles, e também apresentar para eles uma alternativa de tirar dúvidas e também fazer denúncias de situações que eles conhecem no dia a dia. Então diante disso, o curso de sistemas de informação do Instituto Federal desenvolveu o aplicativo que chama Internet com Responsa, que já está disponível lá no Play Store, vocês podem acessar e baixar. E ali vocês vão ter os campos, tanto para a descrição da denúncia, quanto de apontamento do agressor. Ele é um aplicativo que mantém o anonimato, então não há necessidade de se preocupar com a exposição do nome de quem denuncia. Também nós estamos pensando em um sistema de segurança para fazer uma triagem das denúncias que realmente precisam da nossa atenção. E a partir das denúncias que a gente tem, a gente, enquanto Secretaria de Educação, que é responsável pelos alunos da nossa rede estadual, a gente vai analisar que tipo de encaminhamento aqueles adolescentes precisam. Se vai ser um encaminhamento para o Ministério Público ou para um atendimento especializado de outra natureza. Então esse aplicativo e esse projeto vem para fortalecer esse combate a esse tipo de crime e também para dar auxílio a esses adolescentes para que eles tenham consciência e saibam que comportamento tem diante das diversas situações que eles enfrentam. E prestem bem atenção nessa informação aqui. Segundo o portal Olhar Digital, a governadora de Nova York, Kate Rochel, declarou o estado de emergência após detectar o vírus da poliomielite, responsável pela paralisia infantil, no esgoto de três municípios dos Estados Unidos. No Brasil, a baixa adesão da vacina fez com que o Ministério da Saúde prorrogasse a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. A coordenadora municipal de vacinação de Palmas alerta sobre a importância da vacinação da poliomielite. No dia 22 de agosto, foi lançada a campanha nacional de vacinação paralisia infantil, ameaça está de volta. Sendo assim, os profissionais de saúde convidam e consentizam a população para estar se vacinando. Então, o público-alvo são crianças de 1 a menores de 5 anos, então de 1 a 4 anos e 11 meses e 29 dias. Todas essas crianças devem procurar os postos de saúde do município para se vacinar. Então, a vacina está disponível no posto central, na Alpinha, no posto do Caldeiras, no posto do Rocio, no Santuário, Ípica, Lagoão, Eldorado. Todas as UBSs têm as vacinas disponíveis. Também a gente está com uma vacinação nas escolas, nas creches. Então, assim, quando os pais receberem o bilhetinho da escola, pedindo autorização, a gente pede que eles autorizem para vacinar. Então, a gente entende que tem muitos pais que trabalham, que ficam difíceis de levar as crianças aos postos de vacina para receber a vacina. Então, a gente está indo até a escola para vacinar essas crianças. No sábado, a gente trabalhou, teve uma demanda bem grande e teve bastante procura. Nós tivemos com a Alpinha, a Praça, o Poço do Laguão e o Rocio. Então, foram feitas praticamente 250 doses da campanha. Já vacinamos mais da metade do público, então, vacinamos mais de 50%, mas faltam ainda 2.049 crianças para serem vacinadas. O nosso público-alvo é 2.247 crianças que devem se vacinar. A gente faz um apelo aos pais, então, quem não vacinou as suas crianças ainda, que procurem as unidades básicas de saúde mais próximas com a carteira de vacinação para a criança receber a gotinha. Então, é na boca, é uma gotinha, ela não dói e a eficácia que ela vai prevenir contra a paralisia infantil. Então, com uma gotinha, pode salvar a vida da criança e evitar que tenha uma paralisia. Como acontece a paralisia infantil? Como ela ocorre e como ela é tratada? Então, assim, a transmissão, ela, através das fezes, né? Através do saneamento, né? Ela acontece a transmissão e também por via oral, por gotícula, saliva. O tratamento é dos sintomas, né? Então, são com sintomáticos, exames, tem que ter um diagnóstico médico. No Brasil, a paralisia está radicada. O último caso foi em 1989. Então, a gente já tem o selo de livre do vírus, do poliovírus. Então, é muito importante se vacinar. A vacina entende-se que existe a imunidade de rebanho. Então, as pessoas que estão em convívio com as pessoas que recebem a vacinação também estão imunizadas. É muito importante a vacina é segura e é importante vacinar quem ama a vacina. E qual a importância, né? De manter toda a caderneta vacinal em dia? Então, assim, no Brasil, o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, é um programa muito eficaz. A vacina está no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a vacina é o direito da criança e dever dos pais. E assim, ressaltando mais uma vez, qual o período e locais que estará ocorrendo a campanha de vacinação da Poli? A Poli, então, é na Alpinha. O horário de atendimento é das 7h30 às 11h30, à tarde, das 13h às 17h. Nos postos de saúde do Caldeira, Santuário, Rocio, Ipe, Calaguão e Central, o horário de atendimento é das 8h às 12h e das 13h às 17h30. Então, é só procurando a básica de saúde mais próxima com a carteira de vacinação para vacinar a criança. Então, é gotinha, não dói, é indolor. E se, por acaso, tem alguma vacina atrasada, a gente pode aproveitar e atualizar a vacinação. O consultório da Blanquiodontologia tem o melhor atendimento para você. A doutora Mariana é cirurgiã dentista e explica sobre os procedimentos full face. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana Copsten, sou cirurgiã da Blanquiodontologia, especializada, e hoje vamos mostrar com quantas seringas de ácido hialurônico a gente consegue fazer um preenchimento full face. Essas são as seringas de ácido hialurônico. Independente da marca, todas elas vêm em uma quantidade de 1ml. O ácido hialurônico, ele varia também de densidade. Então, cada local da face, e dependendo do objetivo, volumização, o efeito lifting, a gente usa uma densidade diferente de ácido hialurônico. Então, aqui separamos uma quantidade média que a gente pode utilizar no preenchimento full face e, junto, uma cânula e uma agulha. As diferenças entre agulha e cânula. A cânula, ela não tem ponta cortante. Então, ela permite deslizar, que existe mais facilidade, sem que aconteça alguma intercorrente. A agulha, ela tem a ponta cortante dela. Só que, dependendo da técnica, a agulha, sim, tem indicação. As regiões que a gente consegue preencher, volumizar, estruturar com ácido hialurônico, região de corpo, de mandíbula, toda essa região, mentos, suco naso labial, às vezes vai caindo a estrutura e a gente precisa reposicionar e, em alguns casos, preencher essa região. Região de malar, dá esse efeito lifting no rosto e volumização também. Região de pré-maxila, olheiras, rinomodelação, região de têmporas. A região de têmpora, ela é uma região bem importante contra o envelhecimento. Então, nessa região, a gente estrutura e volumiza, dando um contorno mais harmônico para o rosto. E, claro, o mais pedido, o preenchimento labial, onde a gente pode trabalhar de diversas formas, com aversão do lábio, volumização, um contorno mais suave, dependendo da indicação de cada paciente. e aí e aí Finalizado as regiões de preenchimento, este gel fica bem similar com o gel de preenchimento, claro que aqui de uma forma bem ilustrativa, mas finalizado regiões de têmpora, massa do rosto, malar, olheira, pré-maxila, região de bigode chinês, jo, todo o corpo da mandíbula, lábio, mento e a rinomodelação. Ao total, neste preenchimento, foram utilizados 12 ml de ácido hialurônico, lembrando que nem todo paciente vai precisar dessa mesma quantidade ou menos ou mais, vai tudo depender de uma avaliação prévia. Agradecemos a sua audiência, aos nossos parceiros, não esqueçam de nos acompanhar pelo site tvafolha.com.br, pelo nosso aplicativo TV A Folha e também pelas nossas redes sociais. Continue acompanhando a nossa programação e tenha um ótimo dia! Obrigado! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda por Sônia Ruberti